Um detento de 34 anos de idade foi encontrado morto na cela 1 da ala 3 do presídio Ferrugem aqui em Sinop. Esse caso foi registrado no final de semana. Um outro homem, companheiro de cela de 22 anos, foi socorrido e encaminhado para o hospital aqui de Sinop. As informações é de que assim que a polícia penal, o pessoal ali do presídio Ferrugem, acabou identificando essa situação, já acionou a polícia civil que foi junto com a Politec e o ML para fazer a perícia no local desse crime. Na cela não foi encontrado nenhum tipo de arma, nem nada desse tipo. Esse homem morto tinha algumas marcas nas costas, mas nenhum tipo de perfuração. A suspeita que ainda vai ser comprovada pela perícia é que ele possa ter sido morto por asfixia. O estado de saúde desse homem de 22 anos que foi socorrido não foi divulgado. As informações são de que os dois foram presos, acusados de envolvimento em um homicídio de uma jovem aqui em Sinop no ano de 2022, quando foram presos pela polícia tentando decapitar uma jovem de 17 anos às margens da BR-163. Crime ocorrido, portanto, em 2022 aqui em Sinop. Agora a polícia deve investigar quem teve acesso à cela, os outros companheiros de cela, para saber o que teria acontecido nesse crime.